Todos convidados, cheguem ao banquete do Senhor Festa preparada, bem participada Tenham partilhado o pão do amor Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa Pois a Eucaristia faz a igreja Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa Pois a Eucaristia faz a igreja Vejam quanta fome Muitos lares sem ternura e dor Dor e violência, quanta resistência Vamos acorrer a cada empo Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa Pois a Eucaristia faz a igreja Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa Pois a Eucaristia faz a igreja Vamos, gente unida Resgatar a paz desta cidade Ser o sal da terra Ser a luz do mundo Espalhar justiça e caridade Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa Pois a Eucaristia faz a igreja Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa Pois a Eucaristia faz a igreja Jovens e famílias Vida nova venham assumir Evangelizando, Cristo anunciando Para o mundo novo construir Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa Pois a Eucaristia faz a igreja Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa Pois a Eucaristia faz a igreja Queira, 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 queira Conexão